Ministro, administração estatal afirma processo de recrutamento do presidente da autoridade do município, Larrê Bacor Partido. Mas que não é desafia o candidato Cira, a tua presença queixa na reclamação, Bairra Lassatis faz. Ministro, administração estatal, Miguel de Carvalho e o Palácio do Governo Dili afirma processo de recrutamento do administrador no presidente da autoridade do município, Turmerido. Onde foi bíblico, a cidadão roto, a tua concorre. Miguel de Carvalho, ratou a declaração, né? Onde ratou a preocupação pública com o processo de recrutamento do administrador no presidente da autoridade do município, nebedes confia a Larrê Bacor Partido. Turmero governante, né? Administrador no presidente da autoridade da exposição político, também se lhe o concurso público baseia na capacidade profissional. Concorre para ser presidente da autoridade do administrador dos municípios. Portanto, lá necessariamente não tem que ser uma política, porque não é recrutamento, porque exerce cargos políticos, não é só membro do governo, ou órgão soberano, é só para o administrador dos municípios, não é. Então, é um candidato, só tudo, Timor Juan, ser um funcionário público, ou aos funcionários públicos, é lisível para que tu concorre. Cidadão ou todo, tu concorre. Ministro, a administração estatal reconhece. E a candidato Balungnebê Ratama queixa na reclamação, não se entrega para a equipa Júri Atuharé. Nós temos agora, mas o Júri trata a queixa na reclamação de Balungnebê Matama, e no processo, se continua, o Júri trata a queixa na reclamação de Júri Atuharé. Júri Atuharé, se é tal pauta final, se é resultado, não é. E o Júri é no resultado final, mas é processo de firma, e o ministro da administração estatal, pode-me aí, é conselho ministro, para a sua deliberação. Entretanto, o processo de recrutamento, lá o Rela, não será o que é resultado final. Almerio Afonso, Domingos de Deus, Bá, RTT.